Fala aí, manos! Aqui é o Patós, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Lobo Solitário no Rainbow Six, no mapinha Dust2, hein, show! Base Rainforest Proteger Área, eu vou jogar de Jäger, tô jogando bastante de Jäger, eu tô gostando bastante da arma do Jäger E eu acho que vai ser bem divertido, a gente tá jogando aí contra uma galera, não é clã, não é nada Então eu acho que vai dar para brincar, mais uma vez, se você não conhece a série Lonely Wolf ou Lobo Solitário É quando eu jogo sem meus amiguinhos, né, normalmente só com meus amigos O Lobo Solitário joga com seus amigos e tenta aí fazer uma boa partida para que eu traga um conteúdo mais bacana, mais pontual para vocês Uma paradinha aí, mais voltada, talvez aprendizado, até porque sempre divertido, porque Rainbow Six nunca é demais, né, querido? Beleza, a gente tem aqui, putz, esse lugar é meio embaçadinho de proteger, gente Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar uma dessa aqui, certo? Dá para mandar um desse aqui E um desse aqui Isso aqui é muito importante de se fazer com... Ah, é um desse aqui, ó, aqui é legal porque se os caras quebrarem a porta e tentarem entrar por ali GG Eu tô de pistola para destruir os carrinhos, por quê? Porque eu tô usando a mira ACOG na minha arma primária Se você tá jogando com um time de pessoas que você conhece, realmente a ACOG é a melhor opção Mas se você tá jogando com um desconhecido, seria melhor talvez aquela... Aquela mira que eu gosto pra cacete Deixa eu fazer um guia de mira pra vocês, na real, eu já tô com o roteiro pronto Não, querido, não, querido Calma Achar aqui, senão eu fudei com eles, né, mano Então vamos lá A galera tá falando comigo, mas eu preciso meio que me concentrar para os joguetes Eu vou fazer roaming passivo, né Eu já expliquei algumas vezes, mas acho que é sempre bom explicar O ativo é quando você quebra a janela e vai atrás do cara E o passivo, por outro lado, é quando você espera que os caras entrem no prédio Pra você pegar eles de costas Aqui eu tenho que pensar bastante atenção no barulho A chanca tá mandando tiro não sei aonde, mano Entraram ali, ó Eu vou ficar aqui porque entraram ali Caralho Vai entrar um cara ali, ó Ajuda aqui, por favor Eu vou ficar aqui, ó Eu fui alguém Descarregando Rebondo carregadores Vamos lá. Boa, queridão! Eu vi passo dele, eu tava ouvindo ele andando, 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 mas eu tava com medo de dar a cara por causa do outro. Meu colega matou, a gente entrou e fez uma kill, o jogo foi bom, eu diria que meu Jager ajudou muito, mas mesmo assim o Fuse ainda fez um estrago. Provavelmente alguma das janelas que eu não cobri. Vale a pena estudar exatamente o que aconteceu ali, porque, enfim, eu queria jogar de Twitch, não vai dar. Vamos jogar de Air... Jogar de Ash. Jogar de Ash com R4C, como eu falei, a gente não tá jogando... Vale a pena jogar com a G36. Só pra vocês entenderem, né? Porque essa aqui tá com a Miracog e essa aqui tá com a Miracog e essa aqui tá com a Miracog. Holográfica, no caso, né? Eu vou usar a holográfica. Eu vou usar a holográfica por quê? Porque pelo lado que meu time entrar, eu vou entrar pelo lado oposto, eu vou tentar causar bastante buraco ali. Se eu morrer sem matar ninguém, eu preciso ser útil, quebrando o máximo de paredes possíveis. Eu vou ser honesto que eu tô tentando não morrer, porque o meu KD tá muito baixo no Rainbow Six, eu tô tentando melhorar isso. Mas, caso eu morra, né, acho que é importante que eu, pelo menos, eu tenha uma opção de luta. E como eu vou estar sozinho, eu vou perder a visão periférica, a Mira Holográfica, nesse caso, vai ser a melhor opção. Já deu pra ver de longe onde tem um cara ali. Mas isso não quer, necessariamente, dizer que eles estão aqui, achando. Beleza. Ok, entrar pela escada é uma ideia boa, porém, é um pouquinho suicida também, né? Deixa eu dropar o carrinho aqui. Ah, foque. Peraí, eu quero ver como é que tá a questão da entrada pela janela. Foque. Duas vezes é uma cagada, sério, tio. Chibi. Ah, mano, chega, cansei. Beleza, esse cara tá livre. O que eu vou tentar, então, fazer é entrar por ela. Tem que tomar cuidado pra não tomar uma morotada aqui nas... Ah, eu vou entrar aqui por cima. Deixa eu ver se meu carrinho ainda tá ali vacilando, boa. Então, deixa eu dar uma corrida aqui de carrinho pro andar de cima. Esses caras não me parecem ser do tipo que marota. Desculpa aí. Desculpa. Desculpa aí, assim, ó. Consegue mandar... O Tch, consegue mandar o drone choque pra destruir a squad de choque? Desculpa aí, a zona de explosão. Preparando o drone de choque. Tá fechando! Beleza, tem um cover na janela. Hora de abrir uma nova entrada. Então, tá na hora de fazer bronca. Traquinhos, né? Pronta pra demolir. Jogando uma granada flash. Achando uma fraque. Preparando o drone. Granada flash nele. Larga a demolidora preparada. Fuck! Então, um agente das forças indirigas. Atividade indirida forte é proteger o controle. Vim um pé por aqui. Boa time. Ganhamos, garoto! Mano, foi muito... Tá sendo bacana. O time joga bem pra cacete. É aquela parada. Mesmo o lobo solitário... Olha aí, ó. O cara ali, ó, rodando. Foi aquela hora que eu vi o pezinho. Então, mano, essa é a parada da Ashe. Eu explodi as paredes ali. Eu fui entrando por fora. A gente vai tentando se movimentar. De maneira que a gente vai confundir no adversário. Deixando aberturas pra nós. Vamos mais uma rodada de Jäger. Eu vou tentar do fundo do meu coração não morrer. Isso vai dar uma boa melhoradinha no meu KD, né? Eu preciso começar a matar mais e morrer menos. E acho que essa partida, realmente, eu consegui jogar de uma maneira um pouco mais safe, né? Então, o roaming passivo ajuda muito, né? O roaming, aquele que, como eu já expliquei pra vocês, a marotagem passiva, né? Então, eu não dou a cara. Não tento impedir o cara de entrar. Ao mesmo tempo que com o Jäger é um bom personagem pra eu ficar fora. Porque eu deixo o meu Jäger na base e saio. É a minha parte de ajuda na equipe. É isso. Inclusive, aqui, esse lugar é bem legal. Mas como o container tá aqui... Esse aqui é legal de marotar. Esse lugar aqui. Você quebra aqui pra cada um olhando pra um lado. Mas, como a gente tá numa situação um pouco mais complicada... Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar Jäger aqui. Vamos mandar Jäger aqui. E vamos mandar um Jäger aqui. Beleza. Mas, ele destruiu alguns carrinhos. Sério, amigo. No micro-ondas. Vamos em cima aqui. Fortificar esse aqui em cima. Que esse lugar aqui é uma bosta. Um carrinho me viu. Então, ele vai me procurar pelo prédio. Mas, ele não vai procurar onde eu vou exatamente agora. Eu vou tentar pegar aqui em cima. Essa janela aqui, ó. Fuck. Eu pensei que eles não tinham me visto. Eles tinham me visto. Ok. Marotagem aqui já falhou. Como eles já me viram, a gente vai mudar de lugar. Filha da puta. Eu não devia ter tentado fazer isso. Eu não devia ter tentado. Eu vi a cabecinha. Quando eu vi a cabeça, quando eu vi que ele tava me vendo, eu devia ter tirado da cara. Olha isso. Fila da mãe, mano. Fila da mãe. Eu tava jogando tão bem. Tiozão. Mas aí, eu fui vacilão. Eu tô tentando não morrer. E o esquema que eu tava tentando fazer pra não morrer era a marotagem passiva. E o que eu mudei? Eu fiz a ativa. A ativa é você impedir o cara de entrar. Como eu acertei os dois pontos que eles estavam entrando, eu fiquei confiante. Um erro, né? Eu acho que o meu time ainda vai levar essa de qualquer maneira. A gente vai escolher quem tá jogando melhor aqui. É o original R3DX. Ele tá de Kachanka. Chato assistir cara de Kachanka. Então a gente vai assistir os Artas. Ele tá de Capkan. Ah, maluco. Uma tempatia de fé. Que alegria. Filha da puta. E morreu. Ai, eu vacilei muito, mano. Mas eu vacilei tanto. Era só jogar mais safe. Era só jogar mais safe. Mas a gente vai aprendendo dessa maneira mesmo. As Artas pelo Latence deles já vai ser um horror. Assistir tanto os Artas quanto o Artas. Os dois com um Latence tenebroso. Essa mistura de servidores tá complicadíssima de lidar, né? Ó o cara ali. Ó o cara ali. Ele não viu. Ele não viu. Ele não viu. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Eu vi a arminha dele ali, ó. O Chupadilma mandou bala no maluco. Mas o outro não... Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. É o Latence do amigo, queridos. Minha nossa. Minha nossa. Não sei como esses caras não tão prontos também. Os Artas tá 1 barra 2 com 800 pontos. O original 2 barra... O original 2 barra 0. Não vai entender, né, mano? O Chupadilma meteu uma double kill de C4 logo no começo. Ó o Latence. Vamos ver o lag do amiguinho aí jogando. Que coisa horrorosa. Ah, mandou bem até, mano. O original de Kachanka ali tá brilhando, né? Olha aí, mano. É o cara de Kachanka. Como assim? Que bagulho absurdo, velho. É porque eles arrumaram o bug do Kachanka, né? A metadeadora não precisa mais ficar no meio de uma sala. Ela pode ficar no cantinho que nem a desse cara aí. Com isso, agora você consegue dar uma peladuzinha legal com o Kachanka, hein? Eu duvido esse brother ganhar sozinho. Duvido muito. Ih, matou o Kachanka. Agora eu tô... Por essa eu não esperava, queridos. Ai, ai, ai. Acabou! Acabou! Agora foi uma das melhores partidas. Foi uma boa partida, né, jovens? A gente jogou bem. Vacilei algumas coisinhas. Vacilei forte algumas coisinhas. Mas, de maneira geral, eu acho que foi uma boa partida. Eu consegui passar alguns conceitos bem legais pra vocês. Beleza, mano? Se você gostou, não se esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês numa próxima. Um beijinho na bonzinha, na nada e na direita, onde tá o depiladinho escrito pra Tiffy. Para de morrer, querido. É nóis. Até a próxima. Valeu.